Olá, mensagem de Deus para você. Jó afirma que a vida é cheia de dificuldades e é breve. De fato, quando menos percebemos, os dias passaram entre os dedos e a vida foi. No entanto, e esse no entanto, é de fato a diferença. Quem tem Jesus pelo Evangelho no seu coração tem vida plena. E o que vem a ser isso? Tem vida com Deus por toda a eternidade. Para essa pessoa a morte nem existe, pois é apenas passagem para a vida do Senhor. Jó 14, 1.